Não tem jeito Cholota de prêmio pra família, eu quero muita grana Uma vina venha e a outra em Copacabana Douglas pagodinho, tô gastando dinheiro com Brahma Fica de resenha enquanto humanos acumulam grana Notas e você tá novas, é tudo que vê Eu não tenho hype, mas eu vivo seu desejo Se nego me invejam porque eles tão no pé Vite blogueirinha que é o gosto do meu beijo Dois um dois corviu, cordovil, deve tu não viu Nós era menor, tava de eco, fogo, falo que Puta que pariu, Nova Atlanta deve ser no rio Todo de preto